Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A segunda etapa de implantação do E-Social para empresas começa em julho. Agora são as companhias com faturamento anual superior a R$ 78 milhões que devem incluir no sistema as informações relativas aos empregados. Esta fase do programa é destinada às 14 mil grandes empresas do país, que empregam 15 milhões de trabalhadores. Essas grandes companhias vão ter que fornecer informações sobre vínculos empregatícios, quantos funcionários foram contratados, quantos demitidos, quantos estão afastados, por exemplo. Com o E-Social, os empresários vão enviar informações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de uma forma muito mais simples. Antes, as empresas já tinham que fornecer esses dados. Mas agora, com o sistema, em vez de preencher vários formulários e entrar em muitas plataformas, os empresários podem enviar todos esses dados de uma só vez. Ele traz benefícios para o governo, que passa a ter informações de mais qualidade, que vai permitir que ele planeje políticas públicas muito mais assertivas, com dados qualificados. Vai facilitar a fiscalização dos processos trabalhistas, previdenciários e tributários. As empresas terão redução significativa de custos, pois hoje elas estão obrigadas a transmitir periodicamente 15 informações para os órgãos de controle. Isso tudo vai ser substituído gradualmente pelo E-Social. O E-Social é um projeto conjunto do governo federal, que integra Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal, Secretaria de Previdência, INSS e Receita Federal. São cinco fases para a implementação completa do programa. Até janeiro do ano que vem, as micro e pequenas empresas e os micro empreendedores individuais, que possuem empregados, terão que aderir ao programa. No ano que vem, as empresas públicas também vão passar a usar o E-Social. Esta fábrica em Brasília produz telhas, chapas, tubos industriais, para as indústrias de metalurgia, serralheria e construção civil. Aqui trabalham 450 pessoas. Para a diretora da empresa, o novo sistema deve facilitar a consolidação dos dados. Vai facilitar porque o envio antigamente era feito, mas a consolidação dessas informações é que eu acho que era mais difícil. Essa ferramenta já está levando todas as informações que iam de formas fragmentadas em diferentes relatórios. De acordo com a Receita, os empregadores que não enviarem as informações dentro do prazo não conseguirão incluir dados nas outras fases, já que as etapas iniciais funcionam como pré-requisito. As empresas que não observarem as datas podem ser punidas e receber multas. E o prazo para os empregadores domésticos realizarem o pagamento do documento de arrecadação do E-Social, referente a fevereiro, termina hoje. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores domésticos. Para a emissão da guia unificada, o empregador deve acessar a página do E-Social. O recém-criado visto eletrônico para turistas australianos, canadenses, norte-americanos e japoneses entrarem no Brasil já é considerado uma política de sucesso. E é sobre esse assunto que vamos conversar agora com o repórter Ney Pereira. Olá, Ney, é com você. Oi, Thaísa, bom dia a todos. Pois é, Thaísa, desde novembro do ano passado, quando o sistema foi criado, já foram emitidos mais de 24 mil vistos eletrônicos para cidadãos dessas quatro nacionalidades que você citou. E quem está aqui ao meu lado, para dar mais detalhes sobre o turismo estrangeiro, é o presidente da Embratur, Vinícius Lúmitis. Presidente, quais são as facilidades que esse sistema trouxe para os turistas solicitarem vistos ao Brasil? O crescimento é alto, 87% no caso dos americanos, perto de 80% no caso dos canadenses chegando lá e Austrália e Japão crescendo 40, 50, 60%, dependendo da contagem. Mas o que é claro é assim, nós estamos facilitando a vinda dos estrangeiros para o Brasil e facilitar nesse caso significa um visto que é feito no celular até 72 horas apenas por 40 dólares. O que nós tínhamos antes? 150 dólares e ir a uma embaixada levar 30, 40 dias, entregar passaporte, caro e lento. Agora é rápido e mais barato. Isso aumenta, evidentemente, o fluxo de turistas internacionais para o nosso país. Agora, o sistema de vista eletrônico está disponível para quatro países. Por que esses países foram escolhidos e se existe previsão de expandir para outras nações? O principal impacto vai ser nos Estados Unidos e no Canadá. Nós somos países mais próximos. Mas a expansão desse sistema, e esses países foram escolhidos porque são países importantes que exigiam vistos, exigem vistos. É um país que não há exigência de vistos, como a Argentina, por exemplo. Então, o fluxo é muito grande, também é próximo e grande. Agora, nossa intenção é ampliar, inclusive para a China, inclusive para alguns países do Oriente Médio. Isso está em estudos do Ministério de Relações Exteriores, porque isso é uma coisa muito cuidadosa, muito meticulosa, tem que ser muito bem feita. São grandes operações. E aí, nesse caso da China em especial, nós esperamos sair de 55 mil turistas que nós temos hoje, nós podemos buscar uma meta muito grande, cerca de um milhão, que é o que a Argentina está fazendo. E isso vai trazer não só o turista, mas traz também investimentos, porque liga através de voos ou menos de negócios. Porque turismo não é só lazer, turismo é feira, é evento, é congresso, são representantes comerciais. Então, o turismo e as viagens, eles aumentam a força econômica das relações entre os países, aumentam os negócios e, por isso, geram emprego e renda, impostos. Agora, presidente, como é que está o mercado de turismo estrangeiro no Brasil? Existe previsão de aumento? Qual a expectativa para este ano? Olha, o turismo brasileiro interno cresceu muito nos últimos anos. Nós temos hoje 200 milhões de viagens internamente. O turismo externo, no exterior para o Brasil, cresce mais que a economia brasileira, mas cresce pouco em relação ao que nós gostaríamos. E cresce pouco por conta dessas questões. Nós estamos buscando baixar o custo dos voos, negociando com as companhias aéreas. Nós estamos tentando fazer com que o Brasil custe menos. Por isso, nós temos no Congresso Nacional medidas como a abertura do capital das aéreas, a transformação da Embratur numa agência para que a gente possa promover mais, investir mais na promoção, porque hoje, na América Latina, nós somos quem menos investe. Nós investimos 20% dos nossos vizinhos, Argentina, Colômbia e Peru, que estão nos passando. Eles estão nos passando. E nós não podemos, porque nós somos um país maior com muito mais potencialidades. E por isso, nós estamos reagindo. E essa reação é nesse sentido, transformação da Embratur numa agência, a política de céus abertos já passou no Congresso, está passando agora no Senado, passou na Câmara, melhor dizendo. Essa da abertura do capital das aéreas, são todas essas medidas, além das melhorias feitas na Lei Geral do Turismo, que estão no Congresso também, são 118 medidas que o Ministério do Turismo mandou para lá, para melhorar o ambiente de negócios, para ter mais investimentos em parques naturais, em marinas, em portos turísticos, cidades históricas, porque esse é o grande negócio do Brasil. O Brasil tem um grande negócio que chama-se agribusiness, e está mantendo esse país forte e vivo. A nossa grande exportação por ali. Depois é o turismo, que é a grande potencialidade global que o Brasil tem. Todos os estudos internacionais demonstram isso. Nós temos que só ser mais rápidos em assumir esse papel para o Brasil, de o Brasil ser uma potência mundial do turismo. E a receita é essa, a receita é facilitar a vinda, investir na promoção e baixar os custos para que as pessoas possam vir em grande quantidade para o Brasil e com isso tragam investimentos. Rapidamente, para finalizar, presidente, como são feitas as campanhas de divulgação do Brasil no exterior? Nesse momento, nós estamos com uma equipe que fez um belo trabalho em Portugal, na BTL, levando 60 parceiros brasileiros, estados, municípios, empresas, as convenções virou, seguiram para Berlim. Estamos atualmente em Berlim, há um esforço grande, na maior feira do mundo, uma feira que movimenta 6 bilhões de dólares. Estamos lá com 40 parceiros vendendo o Brasil. A expectativa lá é de uma venda de 100 milhões de reais, aproximadamente, no efeito da feira. Mas depois, os contatos, isso tudo se amplia muito mais. Em seguida, para Moscou, onde nós abrimos na Rússia, uma representação, onde nós estaremos numa feira lá para buscar o turista russo para o Brasil. É um comércio, é uma plantação. O turismo é assim, você tem que plantar para colher. Então, veja que só nesse período, essas três ações já estão sendo desenvolvidas lá e outras tantas que nós estamos desenvolvendo no mundo, como o lançamento dos vícios, como você mesmo falou, e um conjunto de ações que é habitual da Embratur, de trazer jornalistas do estrangeiro, trazer agências de viagem, fazer promoções em campanha, como nós fizemos no verão. Nós atingimos 50 milhões de pessoas por campanhas de internet no verão. Isso ajudou a que nós tivéssemos o maior verão da história, o maior mês da história do turismo de toda a história do Brasil, que só perdeu para o mês da Copa. Foi agora, em janeiro. Em fevereiro também está muito bom. Isso entrou dinheiro no Brasil. Os estados que receberam turistas estão com os cofres cheios. O aumento de CMS dos estados é em torno de 10%. Então, o turismo tem muito por fazer pelo Brasil. Os governos, as autoridades, o que tem que fazer é cada vez mais liberar essas forças do turismo para que elas possam fazer pelo Brasil, porque elas são naturais. O Brasil tem isso de natureza. Obrigado, presidente da Embratur, Vinícius Lúmertes. E, Thais, o turismo estrangeiro é muito importante mesmo para o Brasil. Só em janeiro deste ano, o setor injetou 779 milhões de dólares, um aumento de quase 18% em relação a janeiro do ano passado. Eu volto com você. Obrigada, Ney, pelas informações. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.